Tá na hora de pular! Ah tá, beleza, vou ter que avisar pro senhor Marques aqui que meu jet ski já tá em casa de volta, Arlequina trouxe Ai ai, como é bom ser o Coringa É, muito legal Arlequina? Com quem você tá falando aí, mulher? Aconteceram algumas coisas estranhas nessa idade Você tá falando com o Homem-Aranha, não é? De novo, com o Homem-Aranha, eu não tô acreditando que você... Desculpa, foi mal, foi mal, foi mal Bem que eu desconfiei quando ele escreveu meu casal lá naquela nossa foto no Instagram Ai, ai, ai Não acredito Era só o que me faltava Talarico raspa canela Ah, maldito Homem-Aranha Eu acho que a Arlequina tá tendo um caso com ele Eu não tô acreditando muito bem nela, ela tá estranha, olha como ela tá andando lá atrás Ai, que desgranhenta Só falta essa, só falta essa Mas só descobri que tem alguma coisa de errado Ai, que desgranhenta, eu vou agora atrás deles Eu tô andando assim Sempre quis aquela moto A moto Arlequina sempre Agora finalmente eu posso ter Eu sou coringa e eu posso ter o que eu quiser Absolutamente o que eu quiser Sai Ai, haha, ai, haha, né, né É isso Agora eu tenho essa moto super motocross E o meu piloto já deve tá vindo pra pousar o meu avião bem aqui nessa rua Meu jatinho particular É Eu não tô nem aí Porque eu sou o Coringa E eu sou o vilão É, cara Volta, volta, cadê o teu que aqui? Ai, minha cabeça Minha nova moto Não acredito, Arlequina Eu tô aqui Achei que Arlequina tinha ido Falar com o Homem-Aranha Ela tá carregando Oh, Arlequina, por que você tá Sai da minha moto Por que você tá andando assim? Tá parecendo Tá parecendo mochileiro, Arlequina É que eu tô com dor das postas É veieira Tu é veia, né, Arlequina Vem que tu tem jeito de veia mesmo Ai, caramba Calma aí, calma aí Ok, beleza, pronto Parar aqui Entre uma água e a outra água Legal Essa água é o desgoto, idiota Eca Que bojo Ai, ai Tá, Arlequina Parece que o piloto já deve estar chegando Bom, vou esperar ele aqui Beijo, tchau Fica com Deus Falou Eu acho que ela vai me trair Então eu vou ficar de olho nela Eita Parece que chegou Beleza Meu piloto já trouxe meu avião E agora Vambora Eu quero só ver qual é a boa, rapaz Eu não sei se eu lembro como é que piloto isso aqui, não Vamos tentar, vamos tentar, vai É Parece que eu lembro Uhul Irado, cara É Agora eu vou aproveitar E eu vou investigar, Arlequina Eu quero muito ver Se ela tá fazendo besteirinhas comigo Ai, ai Será que ela tá Ah Fazendo Coisas erradas com o Homem-Aranha Tipo, beijando ele Enquanto eu Que sou o casaco dela Ah, que droga Droga, droga Será que eu consigo Fazer uma manobra radical com esse avião Eu acho que é muito arriscado Eu acho que é muito arriscado Ah, 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 ah Ua Muito arriscado, é muito arriscado Ah, ah Quase Quase que eu fiz uma manobra radical Quase que eu me quebro todo Tá, beleza Agora eu acho que tá na hora De eu fazer um kamikaze na praia Eita, quase Ha, ha Tá, beleza Vambora Vou pra cidade E eu vou investigar, Arlequina Eu botei várias escutas lá em casa E eu quero ver se ela vai falar com alguém pelo telefone Muá Ha, ha, ha Tá na hora de pular Uhul Uhul Ah, ha, ha, ha Ah, ha Ah, fala Arlequina E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô joia Você tava dormindo? Ah, tava Ontem eu trabalhei até tarde, né Sendo um homem-aranha na cidade aí e tal E hoje eu resolvi dormir até tarde E aí, o que você tá fazendo? Ah, eu tô aqui Numa casa De Uma pessoa que Eu tava Lembrando de você Na casa de quem, Arlequina? Na sua casa? Do amigo meu É Ué Ué Mas você mora com o Coringa É sua casa, Arlequina Você é casada Esqueceu? Ah, tá bom Você é burra, Arlequina Porque você tem algum problema de memória? Algum problema de entendimento? Eu tava querendo ver se você descobria onde eu estava Ah, tá Mas por que você queria que eu descobrisse onde você estava? Ah, você queria me encontrar? Eu? Eu não queria te encontrar, não Não Você falou ontem pra mim que tava pensando em algo Era o que? Sobre... Falei nada disso Falei nada disso, Arlequina Falei que eu tava pensando sobre algo pra gente Meio que trabalhar junto É... Tipo assim Magulho do crime e tal Derrotando os vilões e tudo mais Mas você falou que é pensar? É Porque você sabe, né? Meu pudimzinho, ele... É meio ciumento Então é complicado Ah, entendi Ele não ia gostar de ver você trabalhando com um herói Só se fosse com um vilão Também Não sei Ah, entendi Acho que ele ia querer que fosse exclusivo dele Ah, entendi Então o que você quer, Arlequina? Você quer fazer o que? Olha, eu tava pensando na gente fazer algo Pra... Porque eu tô cansada de ser sempre a sombra dele E se a gente pudesse fazer algo Juntos e gostasse Quê? Oi? Eu peguei um vírus aranha É, eu tô meio gripado É Tá, mas pode continuar falando Eu já entendi Ah, então você não vai poder? Não, vou poder Vou poder Vou poder É um vírus aranha só Já passou Uh, já passou Beleza É contagioso? Não, não, não Só dá em homens aranhas Ah, então tá bom Então tranquilo O que você acha? Hoje às seis horas A gente começa os nossos planos Ah, beleza Às seis horas Então a gente vai se encontrar Na Alô Santos do Centro Pode ser? Tá bom Beleza Vale, Arlequina Beijo Olá Falou Eu não devia ter bebido aquele negócio Que o doente verde me deu Fiquei doizão Olha, Arlequina Olha, Arlequina Olha, Arlequina Fala aí, Arlequina Beleza? Ô, Aran O que você fez com você? Nossa Arlequina Se ligou Vá por alta Vá por alta Opa, opa Pera Cuidado 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 Eu peguei essa Marquina Do bandido Que eu derrotei É É É É É É É É Eu acho que essa doença não é muito boa pra você, viu? Não, não é que não é É que o doente verde Ele me deu um Um Ah Ele me deu Uma substância Uma substância Ah Eu fiquei meio Meio grato Você acha que a gente vai conseguir fazer as coisas? Se quiser, a gente vai fazer outro dia, tá bom? Não, é hoje mesmo Vamos trabalhar Vamos Salto a aranha Ah 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 Minha perna Eita Você não tá bem Eu acho que não é uma boa, hein? É uma boa A gente vai fazer A gente vai fazer lá E vai fazer aqui Vai fazer É É Não vai Então tá Que coisa é aquele sinaleiro ali, ó? Ah Bandido, bandido Ah Ah Bandido Vamos atrás dele Ali, ali, ali Bandido, bandido Pega ele Gordo, gordo Dois Ah Eu falei que ele era bandido Ele tem arma Ai, ai Eita Ele falou um negócio muito ruim Ah Pera de bater nele, tadinha Ah Ele tá atirando na gente, ó Aí ele faz as minhas com a mão, ó Ué Desistiu É Foi embora Tá, falou você Falou o que, rapaz? Tá maluco, cara? Tá achando que vai desistir assim? Aqui, ó Minha aranha Ah A Alekina A Alekina, acho que eu também vi o Alela Eu acho que esse negócio que ele fez foi de propósito, hein? Ai, meu Deus, Alekina Alekina Eu matei um cara Alekina Eu nunca tinha feito os batidos É melhor a gente comer É melhor a gente sair daqui da galera Tem um carinhato à velocidade ali, Alekina A minha mira tá muito ruim A minha mira tá muito ruim Alekina, acho que a gente não pode mais fazer essas coisas Eu acho que vou pegar um carro pra você Bazuca, é Eu errei Sai, polícia Volta aqui Eu quero um carro Homem-Aranha, Homem-Aranha Vou ajudar ela Ó, polícia Volta aqui Pegamos um carro Pera aí, pera aí Vai Eita, espera um pouco Eu achei que você tava dentro Vai Meu Deus, Alekina Já era Pera aí, polícia Nossa senhora Ih, já tá vindo ali, ó Ai, meu Deus Helicóptero Acho que isso aqui vai ter muita adrenalina Vai ser massa pra caramba Eu pensei que seria diferente Ai, eu sei Vamos acabar com essas polícias Alekina Oi Meu carro Oh, não O que foi essa? Alekina Boa Vai, cara Vai, cara Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eita, não entrei Pega outro Vambora Eita Vou ter que dar fuga Eu tenho um lugar perfeito Vem, Alekina Vem, Alekina Me segue aí Com outro carro Tem um lugar perfeito aqui pra dar fuga Alekina Eu acho que essa substância do Duende Verde não fez muito bem a Homem-Aranha É aqui Você tá totalmente virado Totalmente Meu Deus Aqui Ok Bora Beleza É bem aqui Tem que entrar aqui Ai, não tô nem vendo direito Alekina Ok Pronto, Alekina Cheguei Cheguei no lugar Tô te vendo No meu radar Não posso deixar as provas aqui Cheguei Cadê você? Tô aqui dentro Beleza Agora eu botei aquilo ali embaixo Cheguei Calma Calma Alekina Me dá um tiro Na cabeça Pra eu melhorar Desse problema Tem certeza, Zé? Vai, vai, vai Não, mas Eu vou machucar, não? Não, minha cabeça é ferro Dois Um Já E o cara vindo O cara vindo O cara vindo Acabei com ele Acabei com ele Homem-Aranha Homem-Aranha Acabei com ele Não Nossa, eu não podia fazer isso Beleza Alekina Acho que eu voltei Sai daqui, cara Ei, policia A gente não quer te machucar, cara Muito bom Eu vou acabar com ele Vou acabar com ele Beleza, beleza Relaxa Relaxa, Alekina Já acabamos Pronto Tá Ai, meu Deus E agora A gente vai ter que pedir desculpa Para as autoridades Eu fiz queda da besteira Eu nem sabia que Ai, meu Deus Eles vão pegar a gente A gente vai ser preso Tá, vamos respeitar É, agora você não é O amigo da vizinhança, não Vamos respeitar Alekina Caramba, Alekina Eu não acredito Que a gente fez isso Ai, meu Deus Homem-Aranha Agora virou do mal Música Se inscreva no canal.